Salve rapaziada, é o BBK trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reacionalizei de uma batalha brabíssima hein mano, tô muito curioso, batalha do BMO, sei que não foi a volta dele, ele teve outras batalhas antes dessa, mas se vocês quiserem que eu traga a volta do BMO, me fala também que eu posso trazer, tô curioso cara, BMO vs Shuler, não achei que eu iria ver esse confronto na minha vida, do nada assim mano, cabulosíssimo isso aqui hein mano, carai mano, duelo de lendas, BMO vs Shula, Não sei se esse vídeo tá saindo na sexta ou no sábado, só vou trazer pra vocês, fechou? Deixa o like, se inscreve, vejam os vídeos do Dona Rosa que a edição foi bem legal, 3, 2, 1 Já já vão chegar no pique da noite, aí ó, não tem problema, já tava alucinado pra rimar nessa noite, e até porque BMO, desculpa tua vida, acaba hoje, eu vou ter que matar esses MC que fica só de pose, a tua cara é igual o Kaká em 2014 A diferença é que a ideia é verdadeira, só que se o rap é sutebol, eu tô representando a seleção brasileira, tem uma diferença mano, aí que eu mostrei que era brabo, eu cheguei na seleção, o BMO nunca foi selecionado Mas é porque o verso bom mano, eu seleciono, e se tem um problema na minha frente, eu soluciono, cê fala besteira, cê sabe né mano, meu verso é singelo, não parece o Kaká, mas na lateral pode me chamar de brabo Marcelo Sabe que eu chego rimando, eu acabo contigo, tô de Flamengo meu mano, na pista cê sabe, cê não é meu amigo, eu já faço a ideia que é boa, hip hop do bom prevalece, cê veio de Barcelona eu sei, sou canhoto, represento o Gormesce Aí ele mostrou que ele é um cuzão, você tem o dom natural, sou Cristiano Ronaldo, então me chama de robozão Tem que entender aqui no conceito, ele tem que ser lateral esquerdo, porque ele não fez nada direito Lógico que ele fez vagabundo, Marcelo, cinco vezes seguidas, melhor lateral daquele mundo, cê já sabe né mano, se liga, não deve sentar de outra passe E que o robozão é robozão foi porque o Marcelo fez todos os passes, todos os passes não, tenha paciência E as vezes que ele fez o passe, o Cristiano Ronaldo falou da assistência Mas tem uma diferença, seu imbecil, eu sou lateral Evra, Evra pra puta que pariu Que rima pai, a manjada, mas sei o que eu, te mato agora meu mano, cê sabe que eu já tô no Rio e é terra sem lei Quer falar de robozão? Vem comigo mesmo que eu te mando esse recado, eu sei que não é batalha cê tá porque Cristiano, robozão Porque cê chegou aqui todo travado Não tô travado, mentira, tô só começando E depois eu quero ver quando o Xulia chegar te espancando Então tá por aí Marcelo, vamos ser mais inteligente Xulia é Marcelo no Real Madrid, você é Marcelo no Fulminense Vem, que eu tô na tranquilidade, vô Vá também se carabora, vem Vá também se carabora, vem Marcelo no Fluminense Eu ataco as suas dores, beleza Vim pro Brasil, represento Sou campeão dessas Libertadores Primeiro a hora daquele chão, então família E partamos E partamos Não sou um cara viciado de futebol, mas peguei todas as referências Cara, bem deliberado Nada disso real Tô achando um pouco essa luz aqui O que vocês acharam, família? Falou da Xulia, hein? Vamos ver Tão desgarecendo e ganho Meu jurado em 3, 2, 1 Que eles ficam com esse bagulho todo, irmão Xulia respondeu bem Solta aí pra uma olhada 1 a 0, Xulia Levanta a mão Solta o bicho, filha da p... Trapinha do fudão Trapa do fudão, levanta a mão Música E aí, o que que há? Ele já acabou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele já acabou Você vai deixar Vem, 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 caralho, polícia, caralho, polícia, caralho, polícia, caralho E é na tranquilidade que agora eu te bato, cê nem tá com o T-Sol Mas cê tá aqui nessa batalha comigo, meu mano, puxando até assuntos de futebol E eu vou te batendo, vou desenvolvendo, sempre na levada eu faço meu free Sabe, né, mano, que eu já represento as minadas antigas, pique de nadinha E eu vou fazer isso aqui que eu tô tranquilo, sabe, né, meu mano, na rima não dou vacilo Eu sei que depois dessa batalha se olha pra mim e me chama de pai porque José é meu filho Quando eu tô rimando, mano, eu tô insano, você nunca representa, vou ser só dos amadores Por isso que cê não ganha nem a Liga dos Campeão, muito menos a porra dessa Libertadores É porque o meu corre você não reconheceu, eu sou MC de batalha, não sou jogador de futebol Se eu for da série Libertadores, vou ganhar o Coliseu Essa é a referência que é fácil de resposta Tá dando pra perceber legal que o Chile é muito brabo, o BMIopa mesmo gosta Aí ele quis insistir no assunto de futebol, bateu um argumento E rimou todo desencaixado do beat, se o rap tivesse linha, tu tá impedimento Tá entendendo aquilo que eu tô te gastando? O bagulho tem que ter jogo de plateia, tem que fazer meio de campo Falando isso, tá travando na minha frente, porra, mano, você tá de sacanagem Sei que esse MC é impotente, por isso que agora na batalha eu te bato, é mó viagem Você falou que eu tô travando, meu parceiro, você já sabe, eu faço um verso e seu pincelho é horroroso Eu cheguei, foi tranquilinho, só testando o seu filho, porque eu sei que de virada é mais gostoso Ih, que papinho é maluco Desculpe, não leve como insulto Mas é que o meu jeito é esse Infelizmente eu vou ter que gastar De virada é mais gostoso Então pode virar e que eu vou te gostar Que otário, velho O cara transformou a fã de clássica no nome de louco, parece É mesmo assim, mano, eu te batu e não procedeu Respeitando essa porra, sou Neymar Você é invejoso, você é Mbappé Voltei no assunto de futebol perante a hipocrisia No futebol tá fazendo hat-trick Perdeu na rima, nada tava gravada E na putaria Tá vendo? Eu tô te falando Era pra mim desligar o meu xaringóico Tu travou e eu tava te copiando Tá por reto mesmo Quem já chegou nesse porra eu vou vencendo É por isso que eu já tô no cotidiano Você rimou desenvolvendo com rimando isso que é foda Tava três vezes aqui nesse round Você já tá ligado no playground? Cadê o show? Faço o patilado e não ouvi nem o grito Você fala muita merda todo mundo fala o o Não, não fala o o não Agora você mostrou que tá de brincadeira Então na última rima já gastei demais Agora eu quero falar sério além da zoeira Ele não suporta e falou do show Escuta aqui no Rio de Janeiro O Shunner ficou conhecido Você é um pocket show Eu sou um espetáculo inteiro E o Shunner, desde a zero Fique em pocket Fique em pocket Fique em pocket Fique em pocket Tô reconhecendo Tô reconhecendo Não Tão para um não grita pro outro Pro direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi BMO Família Agora vocês vão passar visão pra mim E quem achou que quem levou foi Shulner Eita Peguei a visão mais jurada em 3, 2, 1 Se é desmerecendo engajamento Fique em pocket Tipo assim Você vê que ele tem os mecanismos de quem sabe rimar Só que eles estão enferrujados Tá ligado? É uma coisa de frequência Se ele voltar a colar Fica bom de novo, tá ligado? É aquela parada O cara que tá virando MC ainda Tá se construindo como MC Ele não tem esses mecanismos Ele não tem a noção de como fazer uma métrica De como interagir com o público De como construir uma rima Ele vai mais afobado Então por exemplo O cara que tá começando a rimar Você vira pra ele e fala É Você é fraco Eu tô perdendo meu tempo rimando contra você O cara quando ele te atacou falando isso Fala Você é fraco Eu já tô perdendo meu tempo rimando contra você O MC que tá iniciando Ele vai ficar focando muito em algumas coisas bobas Em vez dele focar por exemplo Ah, ele tá perdendo o tempo dele comigo Ele vai focar em Ah, você me chamou Aí ele começa sempre assim O MC iniciante Não, porque você falou que eu sou fraco Mas é você que mandou suporte Então eu tô te enfrentando Eu vim provar que eu sou forte O MC iniciante é sempre assim Ele se apega a alguma coisa mais básica do que o cara falou Só que não consegue desenvolver tanto Porque ele não tem os mecanismos Não é o caso do BMO Você vê que o BMO Ele tem todos os mecanismos de um cara que já sabe rimar Mas as engrenagens estão enferrujadas Isso é super normal Porque ele não tá rimando faz tempo Tá ligado? Mas é um cara que assim Sempre teve muito potencial E se voltar a colar Bastante nas batalhas Vai dar trabalho Tenho certeza Tenho certeza Teve gente que falou assim Não, porque Dudu sempre que ele volta Ele volta quebrando Cara, Dudu é uma exceção A regra A grande maioria dos MCs que estão aposentados de batalha Quando voltam Não voltam rimando bem Tem ali uma vez Um momento de glória ou outro Mas não voltam rimando bem E não podemos esquecer que Dudu, Salvador E alguns outros que voltam rimando bem São porque sempre estão fazendo freestyle Em vários momentos Tá ligado? Não largam 100% o freestyle Estão lá no estúdio Enfim Ah, então quer dizer que o BMO e os outros largaram? Não é que largaram Mas provavelmente estão com menos frequência de freestyle do que os outros Pode ter certeza Cara, se o cara parar de rimar Três anos Por exemplo, Dudu e o Salvador nunca mais fizeram freestyle Só canetaram o som escrevendo ali no celular ou no caderno Ou fizeram o som na hora Mas não fazem mais freestyle direto Cai o nível Vai por mim Que é o... É a desenvoltura que enferruja Tá ligado? Enfim Mas o BMO mostrou que tá pra jogo aí Tá querendo voltar Muito legal, mano Espero que ele volte de fato E amasse todos aí nessa porra Tá ligado? O BMO é brabo Gosto muito dele E o Menino Schuller Como sempre jogou o jogo 2x0 Schuller Concordo É isso Salve pro Coliseu Família, eu ainda vou trazer algumas do Coliseu Tenho a intenção de trazer ainda do Magrão com Abdala A Lia com Schuller Black Panther e Neo E tudo que vocês me pedirem aí eu vou trazendo ao decorrer dos dias Fechou? É isso Tamo junto Satisfação e é nóis